Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida a seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim de todos os seus tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem sempre a alegria Deus é amor e não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Deus te trouxe aqui E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras E ainda se vier noites traiçoeiras E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar E ainda se vier noites traiçoeiras E ainda se vier napilares